O Cine Maceió vai fazer hoje a chamada entrevista relâmpago para preencher vagas para operador de caixa de farmácia. Tem interesse? Se liga agora, porque o William Stavares traz todas as dicas pra gente. William, o que é que significa então esse termo aí que eu acabei de falar? Entrevista relâmpago, hein? É com você. Exatamente, não é, Douglas? Uma entrevista relâmpago porque essas vagas devem ser preenchidas para uma rede de farmácias que chega a Lagoas. Por isso que a gente vai tirar todas as dúvidas ao conversar agora com o Jonatas Almena, ele que é subsecretário de emprego aqui da capital. Quer dizer que é entrevista relâmpago, não é, secretário? Bom dia. Bom dia, William. Bom dia, Douglas. Pois é. Uma entrevista com as pessoas que vão se dirigir ao Cine a partir das 13 horas e distribuiremos 50 fichas. E é para uma rede de supermercado para operador de caixa. Então as pessoas que têm desenvoltura e que se encaixa dentro desse perfil serão entrevistadas e encaminhadas para essa rede de farmácia. É uma oportunidade muito boa que o Cine Maceió está disponibilizando para as pessoas que estão desempregadas. A gente estava até conversando, não foi secretário há pouco tempo, o quanto é importante um trabalho para a vida do ser humano, o quanto um trabalho deve ser respeitado. E quando se tem uma oportunidade como essa, atrai muita gente. Sim, atrai mesmo. Porque a gente, apesar de ter diminuído o número de desempregados aqui em Maceió, ainda tem muita gente precisando de emprego. Então a oportunidade agora é essa. Então vem aqui ao Cine Maceió a partir das 13 horas, distribuiremos somente 50 fichas. Essas pessoas serão entrevistadas e encaminhadas para essa rede de farmácia. Além dessa rede, vale destacar, secretário, que outras vagas sempre estão disponíveis pelo Cine Maceió. Sim, vale destacar o seguinte, que além dessas vagas que estamos disponibilizando hoje, o Cine Maceió sempre dispõe de várias vagas para mais diversos setores. Então é importante que as pessoas, independente dessa entrevista de hoje, compareçam ao Cine Maceió, ou então entra no site, faz lá o seu cadastro, ou atualiza, e aí, consequentemente, vão ser encaminhados para essas empresas que estão precisando dessas pessoas. Para essas vagas tem que ter alguma experiência, essas vagas destinadas à rede? Não, não precisa ter experiência na área. Agora é bom salientar que essa rede, ela pede para as pessoas que tenham uma boa desenvoltura, um bom relacionamento com o público, essas sim serão selecionadas. Ok, secretário, muito obrigado, viu, pelas informações. Portanto, Douglas, nada melhor do que a gente também iniciar o dia trazendo uma boa notícia, oportunidade de trabalho, de emprego, sendo disponibilizada pelo Cine Maceió, que fica localizado aqui no Shopping Popular, no centro da capital, bem próximo à Praça Deodoro. O atendimento acontece tanto pela manhã quanto no período da tarde. O secretário deixou bem claro as informações, serão distribuídas 50 fichas e 20 pessoas serão selecionadas para as vagas dessa rede de farmácias aqui em Maceió. Eu volto com você, Douglas.